Bem, hoje o assunto é sobre o poder da vontade, o que será que isso significa? Nós vamos então hoje aprender um pouco mais, nós vamos desenrolar um pouco esse assunto E entender o que é a vontade, como conciliá-la com a vontade de Deus É uma importante ferramenta para nós vencermos o pecado Em Efésios 2,3, amém? E nos diz o que? Entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados Nos desejos da nossa carne Fazendo a vontade da carne e da mente E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também Então, nós percebemos aqui que nós andávamos como? Antes de conhecer a Cristo, andando na nossa carne, fazendo a vontade da carne Agora eu quero que nós nos detenhamos aqui Nas faculdades da mente Esse é um assunto que eu acho fantástico, muito importante É mais no campo da psicologia E os assuntos da mente, eles são vastos, importantes Porque tem tudo a ver com a nossa espiritualidade Eu li um livro da Casa Publicadora que se chama Simples Demais Recomendo a leitura, muito bom, fala bastante sobre essa questão da mente E nós vamos ver aqui Eu esqueci o nome dele, é um nome dificil Nós temos as faculdades superiores da mente E nas faculdades superiores nós temos a razão ou o raciocínio, né? Que é o que? Dá pra vocês lerem, me acompanharem aí? Conseguem enxergar? O que é que está escrito aí? Eu quero a participação dos meus queridos A habilidade de alcançar conclusões Sim, então por A mais B, calcula, é isso Cheguei a uma conclusão, cheguei a um raciocínio A consciência Certo moral, certo e errado Sim, então essa é uma das superiores Vamos lá Adoração Algo ou efeito de adorar Em relação Culto que se rende a alguém ou algo Que se considera uma divindade Eu, lendo esse livro Eu pude concluir que Adoração, ela é uma faculdade superior da mente Sim, por quê? Os povos indígenas Muitos deles Não sabem quem é o Senhor Jesus Mas eles adoram alguém Muitos não foram alcançados com o Evangelho Mas eles conhecem Que eles Eles reconhecem Dentro deles Que eles Tem alguém A quem eles devem A vida O sustento E alguém Em que eles devem emprestar culto Então a adoração Também é uma Das faculdades superiores Que Deus nos deu O juízo Vamos, irmãos O processo de examinar Os fatos e os argumentos O processo de examinar As relações Entre uma posição e outra Sim Então quando a gente Examina toda uma situação A gente dá um juízo de Valor Nós temos a vontade E eu não vou falar dela agora Porque ela é o assunto principal Agora nós vamos ver As faculdades inferiores da mente Os apetites Natural desejo por comida Ou atividade sexual Paixões Forte sentimento Excitando Motivando a ação As emoções Interno Ou agitação da mente Que vai embora Sem desejo Inclinações Inclinações Uma propensão da mente Ou desejo Uma tendência Tendência É uma disposição Mais favorável Para uma coisa Do que para a outra Eu tenho uma tendência No canto das artes A mais as artes Visuais Mas por exemplo A Priscila Tem mais Uma inclinação Para que? Uma tendência A que? Ao canto A arte Em musical E aí eu vou perguntar Para vocês As faculdades superiores São as boas E as inferiores São as ruins? Não 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 O que significa Que As faculdades superiores São essas daqui As inferiores Elas não querem dizer Que elas sejam más Mas Que elas devem ser Subjugadas E controladas Pelas faculdades Superiores da mente Quando acontece Uma inversão Tudo fica desequilibrado A gente comete Erros muitas vezes É Mente, caráter e personalidade No volume 2 Na página 377 Nos diz Deve o homem Operar Sua própria salvação Com temor E tremor Pois é Deus Que opera nele Tanto o querer Como o realizar Segundo sua boa vontade Deus concede ao homem Faculdades físicas E mentais Nenhuma delas É desnecessária Nenhuma delas Deve ser Mal empregada Ou abusada As tendências Inferiores Devem ser Mantidas Sob o controle Das faculdades Superiores Nós vimos aí Por A mais B Que é isso mesmo Que nós concluímos aqui Como que nós vamos cultivar As nossas faculdades Superiores Como que nós vamos Manter esse equilíbrio Pelo contemplar Nós somos Transformados Se eu contemplo A Cristo Eu vou ser parecida Com Cristo Se eu contemplo Os homens Eu serei parecida Com os homens A vontade E agora nós vamos Falar sobre ela Aqui A vontade É o poder Que governa A natureza Do homem Pondo todas As outras faculdades Sob sua direção A vontade Não é gosto E nem a inclinação Mas o poder Que decide O qual atua Nos filhos Dos homens Para a obediência A Deus Ou para a desobediência Mente, caráter E personalidade Volume 2 Na página 685 Queridos Recomendo demais Essa leitura Mente, caráter E personalidade No volume 1 No volume 2 Queridos A gente fala Muitas vezes Eu estou com vontade De comer um cachorro quente Vegetariano Eu estou com vontade De beber água E as vezes A gente fala Essa palavra Vontade 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 E muitas vezes A gente se confunde Então vontade É apenas um modo De falar Mas quando a gente Examina bem A gente percebe Que a vontade É a maior faculdade Superior Que o homem Pode ter E depois dela As outras São ordenadas A maior faculdade Superior da mente Que o Senhor nos deu Ela não é o gosto Ela não é a inclinação Mas O poder Que decide O qual Atua nos filhos Dos homens Para a obediência A Deus Ou para a desobediência Queridos Isso é muito Isso é muito importante Isso é muito sério Nós temos que Tomar muito cuidado Com aquilo Que a gente Contempla A gente tem que Tomar muito cuidado Com O que nós estamos Nos alimentando Espiritualmente Porque assistir A uma coisa Desnecessária Está alimentando A minha vida espiritual Para o bem Ou para o mal Então quando A gente quer Não há nada E nem ninguém Que faça No que nos faça Pensar o contrário Nem Deus pode Nem Deus pode Realmente Se esse é um atributo Que Deus nos deu Deus nos deu Uma grande responsabilidade De cuidar da vontade A vontade É como se fosse Uma fera Não tem dentro de nós Os dois leões Que se fala Aquele que a gente alimenta É o que vencerá Continuemos Eu gosto dessa imagem Porque quando a gente Olha para ela Às vezes parece Que alguém está olhando De cima para baixo Mas na verdade A pessoa já está Lá embaixo Olhando para cima Muitos descerão A ruína Enquanto esperam E desejam vencer Suas más tendências Eles não entregam A vontade a Deus Não escolhem Servir Queridos Na nossa caminhada Cristã Muitas vezes Nós nos enganamos Pensando que Ah não Estou indo para a igreja Estou fazendo A minha meditação Entrega os meus dias Nas minhas ofertas Mas Às vezes a gente Se firma muito Se fia muito Naquilo que nós Estamos fazendo E não naquilo Que Deus deseja Fazer por nós Que é uma transformação Completa de vida Então muitos de nós Descemos ao fundo Do poço E lá a gente fica Sem ao menos Tomar uma decisão Esperando que Deus Vamos a decidir por nós Nós temos muitas vezes A ideia Equivocada De que Deus Ele pode Mudar Aquilo que nós Não consentimos A Ele fazer O irmão Fiz um comentário Que nem Deus pode Se a gente não quer Isso é um atributo De Deus O livre arbítrio Se Deus pudesse Não teria pecado Exatamente Mas se Ele Escolhesse por nós Qual seria a visão Que a raça humana Teria de Deus hoje Os anjos Eles são Agentes Livres De escolha Agentes Morais Livres E se hoje Eles Se hoje Os que ficaram lá Eles não caíram Foi porque eles Escolheram Eles escolheram Só Deus É impecável Mas deveis Lembrar-vos De que Vossa vontade É a fonte De todas as Vossas ações Esta vontade Que constitui Tão importante Fator No caráter Do homem Então eu posso Falar Muitas coisas Mas as minhas ações É que vão dizer Quem eu sou Que nós Queridos Em nome de Jesus Pelo poder De Deus Nós estejamos Sempre nos humilhando Perante Deus Para que Ele Nos examine Para que Ele Nos sonde Para que Ele Nos diga Onde temos Errado Pergunte Para Deus Sem medo Senhor Quem eu tenho Sido O que eu tenho Feito Onde eu tenho Errado Você pode ter Certeza Que Deus Vai te responder Eu nasci Na igreja Adventista Praticamente E Chegou um momento Da minha vida Que eu estava Distante dos caminhos De Deus Mas eu olhava Para trás E eu não sabia Nem quem Deus era E aí eu perguntei Um dia Para Deus Deus Quem é você Mostre Para mim Senhor Quem você é E eu nem falei O Senhor Eu falei do jeito Que estou falando Aqui Quem você é As pessoas Falam de você As pessoas falam Que você é tremendo Que você é maravilhoso Mas eu não sei Quem você é Quando a gente Faz uma pergunta Sincera O coração Aberto Deus ele responde E Deus ele nos dá O caminho Que devemos seguir Muitas vezes Nós dizemos Né Ai Mas isso Eu não sou capaz De fazer A impossibilidade Está onde? Em nossa vontade Por isso Que nós Devemos parar De nos enganar Toda a nossa vida Pertence a Deus E tem de ser usada Para a sua Glória Sua graça Consagrará E aproveitará Cada faculdade Até as inferiores Que pensam Que ninguém diga Eu não posso Remediar meus defeitos De caráter Pois Se chegardes a essa conclusão Por certo Deixareis de alcançar A vida eterna Por quê? Porque a gente vai alimentando A nossa vontade Aquela Aquela Faculdade superior lá Mola propulsora Que nos Impulsiona Para as outras Aí vai começar A ter o quê? Uma mudança Na nossa mente Para o bem Ou para o mal Vamos continuar A impossibilidade Acho que eu estou repetindo aqui Está em nossa própria vontade Se não quiseres Então não podereis vencer Se a gente querido Às vezes fica tropeçando E patinando No amassal do pecado Isso significa Que na realidade Nós não queremos Nos afastar dele Essa é uma dura realidade Mas é importante A gente saber Se Jesus está nos dizendo O verdadeiro amigo É aquele que nos diz A verdade A real dificuldade Provém Da corrupção De corações Não santificados E na relutância Por submeter-se Ao controle De Deus Que tremendo Que tremendo Nós relutamos Muitas vezes Em estar fazendo A vontade de Deus Educação Página 29 É a missão De Cristo Desfazer Toda a obra Do mal Tem ele poder Para fortalecer E restaurar As faculdades Paralisadas Do pecado A mente Obscurecida E a vontade Pervertida Oh Deus Maravilhoso Ele nos abre As riquezas Do universo E por ele Nos é comunicada A capacidade De discernir Este tesouro E deles E deles Nos apoderar Glória a Deus Meus irmãos Glória a Deus Se a gente Deixar Jesus Ele vai fazer Uma transformação Tremeira Na nossa vida Amém Nós devemos Ser atropelados Por um trem Chamado Jesus Cristo E sermos Despedaçados Para ser por ele Restaurados Amém Você é ansioso É impulsivo Tem aqui uma grande Dica Uma grande Mensagem Para você A mente E os nervos Adquirem vigor Queridos Olha o poder Que é essa Essa mensagem De saber De deixar Que Deus controle A nossa vontade A mente E os nervos Adquirem o vigor E resistência Pelo exercício Da vontade A força de vontade Se demonstrará Em muitos casos Poderoso Calmante Para os nervos A gente não Precisa Recorrer A antidepressivos Eu não estou Dizendo aqui Nada contra Medicina Cada um Tem o livre Arbítrio De escolher Mas A gente não Precisa Deixar Deixar-se Chegar ao fundo Do poço Como nós vimos Ali anteriormente A gente pode Controlar pelo poder De Deus Conversando com Colegas Da educação Que pertencem A outras denominações Nós chegamos A conclusão Em uma conversa Que A decisão Para vencer A depressão Está na nossa mão A gente não Precisa Chegar Naqueles tropeços E mais tropeços E chegar Ao fundo Do poço A gente pode Escolher Falar Não Isso Pelo poder De Deus Essa doença Não chegará A mim Agora vamos falar um pouquinho Da educação Das crianças Uma criança Pode ser ensinada De maneira A Como o animal Não ter vontade própria Sua individualidade Pode emergir Na da pessoa Que lhe dirige o ensino Sua vontade Para todos os intentos E desígnios Estar sujeita De seu mestre As crianças Assim educadas Serão sempre deficientes Em energia moral E responsabilidade Como indivíduos Que que aí Vem o que depois Não foram Ensinadas A agir Movidas Pela razão E por princípios Sua vontade Foi controlada Por outros E a mente Não foi chamada A expandir-se E Fortalecer-se Pelo exercício Não foram dirigidas E disciplinadas Com respeito A sua constituição Peculiar E a sua capacidade Mental De modo a desenvolverem As mais vigorosas Faculdades da mente Quando necessário Os professores Não devem parar aí Mas dar atenção Especial Ao cultivo Das faculdades Mais débeis Para que todas Sejam exercitadas E levadas De um A outro Grau de vigor De modo que a mente Atinge as devidas proporções Que tremendo texto Então na educação Das crianças Eu como professora E mãe Vejo os desafios Que nós temos Muitas vezes Para nós Adultos É mais fácil Fazer o que? Falar sim E não Mas O ensinar Que dá muito mais trabalho Obviamente Quem é mãe Quem é professora Aqui vai poder dizer O ensinar Pelo preceito O ensinar Pelo exemplo Ele é Mais demorado Nos custa Lágrimas Nos custa Choros Nos custa Joelhos Oração Porém É o que vai Constituir o que? Um caráter Mais fortalecido Mais nobre Para nós É muito mais fácil Você não vai fazer isso Porque eu não quero Sai, 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 sai Pronto É muito mais fácil Mas pelo exemplo E pelo preceito Eu tenho certeza Que Muitos frutos Positivos Podem ser colhidos Futuramente A ação De quebrar A vontade É contrária Aos princípios De Cristo A vontade Da criança Deve ser Dirigida E guiada Poupai Toda a força De vontade Pois Que o ser humano Necessita de toda ela Mas dai-lhe A devida direção Tratai-a com sabedoria E ternura Como um tesouro sagrado Não a despedaceis Antes Mediante preceito E verdadeiro exemplo Moldai-a Até que a criança Chegue aos anos Em que será responsável Por si mesma Que lindo, né? Alguém disse Eu não lembro quem Um pensador Dizia que as crianças São como pássaros Nós não podemos evitar O voo As crianças tem que voar Mas a gente Tem que direcionar O voo Direcionar Então As nossas crianças Nossos filhos Eles não são nossos Eles são de Deus Mas a gente Não pode se enganar Achando que por ser Simplesmente Meus filhos São herança Do Senhor Eu não tenho Responsabilidade De moldar O caráter deles E guiar-os no caminho Porque o mundo É cruel E a competição É injusta Nós estamos sempre Como família Como pais Em competição Com o mundo Sempre vai ser desigual Mas nós temos Um Cristo Que é poderoso E que se ele nos Deu essa mensagem Se ele nos Falou o que é possível Então amém Nos apeguemos A essa promessa Amém Dois elementos Do caráter E eu gosto muito Desse texto A fortaleza A fortaleza de caráter Consiste em duas coisas Força de vontade E domínio de si mesmo Muito jovem Confunde paixão forte Desenfriada Com fortaleza de caráter O homem mais forte É aquele que Embora Sensível aos maus tratos Se magoa Se ressente Ainda refreia A paixão E perdoa Aos inimigos Tais homens São verdadeiros heróis Amém Amém Então Às vezes a gente confunde Não Eu tenho um caráter forte Não A realidade é que é Uma personalidade Forte Caráter forte É isso Você saber que Na palavra de Deus Nos fala Que nós devemos amar Os nossos inimigos Orar pelos que nos perseguem E por isso em prática Considerado fraco Diante de um homem Considerado fraco Mas para Deus Isso é a verdadeira Fortaleza de caráter Aquele que mesmo Que fica chateado Porque A gente pode ficar chateado A gente pode Se entristecer O que a gente não pode É deixar que uma raiz De amargura Ela penetra Em nosso coração Agora Satanás domina A vontade Que não está Sob o controle De Deus Cristo declarou Eu Desci do céu Não para fazer A minha vontade Mas a vontade Daquele que me enviou João 6 38 Sua vontade Foi ativamente Exercida Para salvar A alma Dos homens Então Jesus Ele Trabalhou Foi trabalhado Com ele Desde pequeno A vontade Superior De que ele não devia Trabalhar para si De que ele devia Estar sempre Diante dele Ali a missão Para que ele venha Sua vontade Humana Era nutrida Pela divina Seus servos Hoje Fariam bem Em perguntar-se A si mesmos Que espécie De vontade Estou eu Individualmente Cultivando Tenho eu Estado A satisfazer Os próprios Desejos Mantendo-me Em egoísmo E obstinação Se assim Fazemos Achamos Em grande Perigo Pois Satanás Governará Sempre A vontade Que não Está Sob o domínio Do Espírito De Deus Quando Pomos a vontade Em harmonia Com a de Deus A santa Obediência Que foi Exemplificada Na vida De Cristo Se mostrará Em nossa Vida Que bênçãos Quando a nossa Vontade Está ali É Acho que é Parábolas de Jesus Que fala Que quando a nossa Vontade Emerge na vontade De Cristo Seu coração Se une a Nosso E isso é o que Significa Estarmos trajados Das vestes Da justiça De Cristo Mateus 18 8 e 9 Acharam? Amém? Alguém pode ler? Portanto Se a tua mão Ou o teu pé Te escandalizar Corta-o E atira-o Para longe de ti Melhor te entrar Na vida Cocho Ou aleijado Do que Tendo duas mãos Ou dois pés Ser esmançado No fogo eterno E se o teu olho Te escandalizar Arranca-o E atira-o Para longe de ti Melhor te entrar Na vida Com um só olho Do que Tendo dois olhos Serem lançados No fogo do inferno Será que nós devemos Nos decepar Nos mutilar Fisicamente? Não Unicamente a eternidade Poderá revelar O glorioso destino Mas às vezes nos parece Entrar sem o teu olho Sem o teu olho Sem uma mão Sem o pé Mas estarmos Vontade Se tem algo Se tem algo E mesmo Submissos Submissos Quando a vontade É posta É posta ao lado Do Senhor O Espírito Santo Toma essa vontade E a unifica Com a vontade divina Olha que lindo Um casamento Naquele momento Que você precisa pedir Vontade de Cristo Imerge na sua vontade Nosso Espírito Nosso Espírito Torna-se um com o seu Espírito Nossos pensamentos São levados São levados cativos A ele Vivemos a sua vida Essa é a fé De Jesus Queridos Esses são os que Guardam os mandamentos De Deus E tem a fé De Jesus O que que acontece? Vivemos a sua vida Isso é o que Significa Estar trajado Nas vestes Da justiça De Cristo O que é Estar Meus irmãos Vamos recapitular Revestidos Das vestes Da justiça De Cristo Em poucas palavras Estar sujeito Fazendo a vontade De Deus Que coisa maravilhosa Então em Salmo 143.10 Vamos acompanhar Comparar Deste contexto Amém? Ensina-me A fazer a tua vontade Pois és o meu Deus O teu Espírito É bom Guia-me Por terra plana Por caminhos planos Que essa seja Nossa oração Diariamente Pelo poder De nosso Senhor Jesus Que Jesus Te abençoe Que Hoje Nós saímos Prontos Para pedir Toda a bênção Espiritual Que possa Conceder o céu A nossa vida Amém Vamos Então cantar o hino Acho que é 397 297 287 Me entrega Me entrega Cristo Bom Mestre Eis meu querer Tua vontade Sempre cumpri Fazer-me forte Fazer-me forte Para vencer Duras fraquezas Que possam vir Cristo Bom Mestre Eis meu querer Mais santidade Sempre buscar Fazer-me firme Dá-me poder Para a verdade Nunca deixar Cristo Bom Mestre Eis meu querer Todas as minhas Faltas vencer Faz-me Dirijo Para lutar Para a vitória Sempre ganhar Queергnos CTOR Ovo Espiritual Espiritual Amém Espiritual